Música São essas coisas que eu usar São esses vestidos demais São essas roupas bem curtas São essas olhares que dão Que me fazem ficar louco Me fazem perder o juízo Só para ficar contigo Nem que for só um minuto E a culpa é tua Somente tua E tem o descontrola E tem logo o mal vira E a culpa é tua Somente tua Filha da caixa Eu não resisto não É por isso Que eu nunca nego É por isso Que eu nunca aguento É por isso 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 E a culpa é tua Somente tua De me descontrola De me descontrola É por isso 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 Legenda por Sônia Ruberti